Você se lembra que nós mostramos um hidrante que estava vazando praticamente na frente do corpo de bombeiros da zona sul da cidade de Londrina e que os militares já haviam feito reclamação para a própria prefeitura em contato com a Sanepar, mas que infelizmente o conserto não havia sido feito já há alguns dias? A Sanepar, usando o chamado padrão Sanepar de obras que nós conhecemos bem aqui no programa, tirou o vazamento, mas deixou uma surpresa no local. Alguém colocou até mesmo um recado naquele equipamento. A Avenida Shepletanos Dyer fica aqui no Conjunto Cafezal, na entrada do Jardim Acapulco. Ali, você viu terminar Acapulco, os ônibus chegando e saindo do local. Desse outro lado aqui, onde nós temos esta parede amarela, fica o posto do corpo de bombeiros, bem encostadinho, inclusive, no Iapar. E aqui, amigo, que estava vazando uma água danada. Você lembra que nós fizemos a imagem mostrando que a água estava chegando nesse bueiro, escorrendo por aqui, passando por aqui, vindo pela calçada. E olha lá, consertaram o hidrante que estava vazando, rapaz. Mas qual foi a surpresa nossa quando nós chegamos aqui? Que será que é esse papel misterioso que tem em cima do hidrante? Aí eu fui ler o que era. Aqui que vazava água, nesse buraco aí que estava vazando água. Aí a Sanepar veio e fez um estrago na calçada. Só que largaram um papelzinho aqui em cima. O cano ficou torto. Eu não sei se isso impede que os bombeiros possam fazer o recâmbio de água para dentro das viaturas. Porque assim, o bombeiro chega aqui, acopla as mangueiras dele. Quando eles saem para apagar um incêndio, eles têm que usar esse hidrante para poder reabastecer o caminhão. Só que com o cano torto. Qual é o problema que pode dar aqui? Será que não vai quebrar lá embaixo, no pé desse cano? O detalhe é que a Sanepar fez um estrago aqui na porta do corpo de bombeiros, na porta de entrada do corpo de bombeiros. E pelo jeito, né amigo, se a gente bem conhece a Sanepar, isso aqui vai ficar desse jeito por bastante tempo, né? Até que eles venham fazer o conserto. Mas e esse raio desse papel colocado aqui? Sanepar, alguém pode nos explicar o que acontece?